Olá pessoal, olha só, neste lindo domingo de sol, Santos recebe a visita de mais de 100 pessoas com deficiência que participam do programa Praia Acessível aqui no Canal 3. São pessoas que fazem parte da organização Comunidade Cidadã da Zona Sul de São Paulo e muitas delas vêm ao mar pela primeira vez. É o caso da Giovana, ela tem 12 anos, ela é autista, e da sua mãe Ana Paula. É a primeira vez, né Ana Paula? É a primeira vez da Giovana aqui na praia, ela tá amando, e foi ao seu mar. Tava maravilha, tava delícia, foi ao seu mar. Uhul! Que delícia!